Super Prêmios G Barbosa, fixe de 100 mil reais, um carro zero quilômetro e um ano de compras grátis pra você! Longo bacon, músculo bovino com osso, quilo 17,99 no app. Cochão mole bovino, quilo 29,99 no app. Preço imbatível, 29,99 no app. Filé de peito de frango sadia, 1,13,99 no cartão G Barbosa. Carreira esteca suína, quilo 13,99. Óleo de soja, soia, 900 ml, 5,59 no cartão G Barbosa. Aproveite também os prêmios no app. Saiba como participar em superpremiosgbarbosa.com.br. Aproveite também os prêmios no app.